O My Games de hoje vai ser sempre a abrir. Vamos dar uma olhadela especial ao novo Windows 7, uma reportagem bem detalhada, dar uma vista de olhos por tudo o que há de novo na nossa imensa comunidade de My Games. E é neste ritmo acelerado que vamos dar umas malhas nos novos originais jogos dos últimos anos, Brutal Legends. Curtinhas e espidadas tinham de ser também as nossas notícias. Fica com as últimas. Robert Bolling, da Infinity Ward, afirmou ao site OXM que a companhia só apresentou Call of Duty Modern Warfare 2 à Activision depois do jogo já se encontrar em processo de desenvolvimento. Os fãs do jogo tiveram grande parte ativa na criação através do Twitter e do Facebook. Aqui há os tempos, Hideo Kojima falou por alto em fazer um Zone of Denders 3. Isso foi razão para que a sua própria equipa já tenha começado a profissional para que isso aconteça. Vários empregados da Kojima Productions abordam no escritório e na rua apenas para saber se Zone of Denders 3 é uma realidade. E também porque querem entrar na equipa, claro. James Stevenson da Insomniac afirmou recentemente que os criadores dos jogos só começarão a levar a PS3 ao limite daqui a 2 ou 3 anos. Segundo ele, estas consolas são construídas com capacidades muito grandes precisamente para permitir a evolução dos jogos. Se queres ler estas 3 notícias na íntegra, vai a mygames.pt. A Microsoft é daquelas empresas que está sempre a reformular as suas próprias invenções. Afinal, a prática faz a perfeição. E na vida, isto é válido para tudo, incluindo os sistemas operativos. Windows 7 é o novo menino bonito da empresa fundada por Bill Gates. Não sabemos se é um menino dos olhos azuis, mas lá é crãs azuis, é coisa que não tem. E de facto, nunca o seu PC terá sido tão parecido e tão atraente, rápido e intuitivo como agora. Tudo funciona melhor, inclusive é os jogos. E para saber o que dizem os especialistas, aqui fica a nossa reportagem. Bem, as principais vantagens do Vista, em relação ao Vista, têm a ver, acima de tudo, com a adaptação ao hardware. O Windows 7 é um sistema que se adapta muito bem a qualquer tipo de hardware. E por isso, qualquer máquina que tenha pelo menos 3 anos, consegue correr perfeitamente o Windows 7. Por isso, a principal novidade que eu noto, e principalmente para a área de jogos, é que os jogos podem tirar o maior partido possível das capacidades de hardware, porque o Windows 7 assegura que, de facto, é compatível com esse mesmo hardware. Quando pega no computador, trabalha ou joga? Não, trabalho. Normalmente trabalho. Nem tenho tempo para jogar. Trabalho. Jogar. Nunca fui muito jogar, mas hoje então, impossível. Não tenho hipótese nenhuma. Trabalho e jogo. Depende das horas do dia. Nem em solitário? Em solitário, sim. Sim, porque depois descontraio-me um bocadinho antes de continuar o trabalho. Que jogos, já agora? Olha, ainda ontem estava a comentar com um amigo. Gosto de um jogo que é uma espécie de torre e que você tem que ir destruindo os tijolos. Tu não dá trabalho nenhum. Pode estar a jantar e aí destruindo tijolos e eleveu o stress. Nem sei como é que isso se chama. Tem que se chamar, pode ser o Wall of Eternity. É uma coisa assim de jeito. Jack Black é bizarro. Jack Black é estranho. Jack Black é brilhante. E por que ele é chamado para aqui? Porque o ator e vocalista de Stenacious D só se manteria num jogo que homenageia o Metal. Se o jogo fosse realmente fiel ao Metal. Brutal Legends é um jogo, uma história mirabolante e sobretudo um tributo ao verdadeiro Metal. Ozzy Osbourne, Judas Priest e Motorhead eis apenas alguns dos nomes envolvidos neste épico que pretende ser uma espécie de videoclipe gigante e jogável. Em Brutal Legends tu és Eddie Ricks, um roadie de uma banda de metal levezinha de hoje em dia e sopres em silêncio desiludido com o facto de já não haver verdadeiros metaleiros. Este não quando, através de um acidente em palco e de uma série de peripécias, Eddie se vê transportado para o outro mundo. Despertando-se sem querer um demónio que se escondia no seu cinto que se chama Ormah Godden. Estranho? Nem por isso. Jack Black está no elenco, lembras-te? O comediante e vocalista da banda Tenacious B interpreta Eddie Ricks com diálogos fabulosos carregados de gíria metaleira e de palavrões ditos em alto e bom som. Que tipo de jogo é Brutal Legends? Coloca-vos uma câmera atrás da personagem e segue-te enquanto avanças livremente pelo mundo imaginário do Metal, quer a pé ou a abrir de carro. Existem várias missões espalhadas pelo mapa que realizam teu belo prazer, esteirando demónios à machadada ou à guitarrada. Sim, pois é através da guitarra que consegues eletrocutar ou mesmo incendiar os inimigos. A guitarra também te permite fazer solos, o que serve sobretudo para chamar reforços. Rapidamente estes o ecrã com fãs que te ajudam a lutar. São os chamados aliados do headbanging. Brutal Legends é assim uma espécie de senhor dos anéis musical. A história consegue durar cerca de 10 horas e existe um modo online que é muito bem-vindo. Brutal Legends chegou e convenceu, sendo um daqueles jogos que ninguém esperava que ficasse tão bom. História bizarra, mas entusiasmante, gráficos com atitude. O trabalho vocal é excelente, com tantos bons intérpretes, seria estranho se assim não fosse. E a banda sonora é composta por malhas enxitantes. Quem disse que o Metal estava morto, engana-se. Brutal Legends é a prova disso. Há muito mais informações sobre Brutal Legends. Para saber mais, vai a mygames.pt O Top Ótimos continua a ajudar-nos a acompanhar as tendências dos gamers. Hoje o número 1 é o FIFA 10. E por falar em tendências, uma das modas nos computadores é personalizar as imagens do fundo do ecrã. Ora, no fórum MyGames adoramos saber quais são os vossos desktops. Se queres mostrar o teu, basta criar um screenshot, visitar o tópico Os Vossos Desktops, criado pelo membro Acti e postar. Claro que há sempre pedidos para partilhar as vossas imagens, por isso fique atento. Outra das perguntas que mexe com a comunidade é saber qual é a melhor capa de jogo de sempre. Isso é o que vocês podem dizer respondendo ao post aberto pelo BennyStars. Metal Gear Solid 4, Silent Hill 3 e até Final Fantasy 12 estão na lista de alguns membros. Qual é a tua preferência? Toca a participar. E como sempre no site MyGames temos coisas boas para vos oferecer. E como é óbvio, estou a falar dos grandes jogos que podes ganhar nos nossos passatempos. Para participar, basta vir ao nosso site em mygames.pt Showroom As Vossos Nation